Bom dia, ainda falando de freio aí, então a gente eu fiz um videozinho É o que eu falei aqui ó, sobre a regulagem, vocês vão ver aqui que tem aqui uma chave 13, 14 aliás Você vai apertar ela todinha, certo? E depois você vai voltar 15 minutos, 25 minutos ou 30 minutos, eu deixo com 25 mais ou menos Só que tem um detalhe galera, tem gente que gosta de abrir toda ela, pra ver se o funcionamento está correto O funcionamento das lonas, da catraca está certinho, aí tem gente que abre todinho e depois fecha todinho Fecha e volta 15 segundos, 15 minutos ou 25 ou 30 Como eu disse, se o conjunto estiver novo, lona, tambor, patins, tudo certinho Você volta 15, ele vai dar 0,7 milímetro Como eu disse, tem que ter ar na carreta, você tem que fazer ar pra poder liberar as catracas aqui ó Senão você não vai conseguir regular E outro detalhe, não precisa soltar o freio estacionário do cavalo pra regular a carreta Certo? Não precisa Eu não sei, eu já vi, esses dias um cara falou que tem uma carreta que funciona, não sei o que Mas eu acho que não, não vi ainda A carreta tem o freio brake, que é aqui nessa caixinha ó Que vocês veem ali, estão vendo lá ó Certo? Esse aqui você tem que soltar, se ele estiver acionado Se eu pegar ele aqui ó, vocês podem ver aqui ó Vou puxar aqui ó Ele vai frear a carreta Então freio de emergência da carreta Caso você desengatar, parar na subida muito forte, você tem que puxar o freio ali, certo? Sempre verificar esses flexíveis, certo? Que se não tem nenhum rachado, que nenhum colega ali se alientou E... Se caso der problema numa roda Você de repente começou a fumacear uma roda Aí você não sabe o que fazer Você olha no espelho do caminhão Pô, tá fumaceando a roda, fumaceando De repente virou o S lá dentro Ou qualquer outro tipo de problema que aconteceu O que você vai fazer? Você vai lá dentro do caminhão Faz ar, né? Vem aqui Tomar cuidado Que a vez tá tudo quente aqui Por causa da roda Porque você vem e solta tudo Coloca a chave 14 aqui Vem e solta Solta Até a lona abrir Vai ficar dessa lonjura assim do tambor Abrindo toda a lona O que você vai fazer? Você vai vir aqui E vai tirar O flexível Certo? Dessa mangueira aqui Você vai tirar Que vem de lá Da válvula lá Vai tirar E você vai isolar Certo? Isolar você vai amarrar com o arame Até você conseguir Conseguir um recurso melhor É Aqui dentro Se você tiver uma moedinha de um centavo Você pode colocar ali Parafusar ela Que ela vai servir como um vedante Ele vai vedar É difícil achar uma moedinha de um centavo, né? Então você pode colocar ali Aquela 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 chapinha Dentro da Do flexível E apertar Que ele vai vedar Então o que que acontece? Você Deu um problema numa roda Alguma coisa Só que não vai rodar muito com isso não, hein? Problema Tem que arrumar rapidinho Só para uma emergência Fumaciu tudo aqui Começou Dar problema Virou o S Ou quebrou alguma ponta de lona dentro Ou um tambor Alguma coisa De problema Você vem Aqui Solta tudo o freio Né? Deita lá Debaixo da carreta Coloca numa rampa E solta tudo Até distanciar a lona do tambor Distanciou Você vem E isola a roda Você vai isolar Aqui Você tem que Dobrar a mangueira Amarrar com uma presilha Ou com um araminho Para não sair ar E para as outras Continuar funcionando Então você vai fazer isso Que chama-se Isolar a roda Do freio Para evitar Daí essa roda Não vai ter freio Mas não vai Dar problema Esquentar Ou sair fumaça Ou pegar fogo Então é uma dica Que é interessante Você observar isso aí Você vem Faz o ar Tal Como falei Isola Tira Aquela cuica ali Às vezes Fura o diafragma Quando fura o diafragma Dentro aqui É o que acontece Esse braço Ele não vai trabalhar Ele não vai para frente Nem para trás Por causa que vai dar um Ele vai ficar vazando Aqui Vai ficar Vazando o ar Aquele braço Não vai trabalhar A roda vai ficar apertada A lona não vai funcionar Ela vai ficar apertada Vai começar a dar super aquecimento Vai começar a esquentar Vai ficar muito quente E vai esquentar a roda Automaticamente vai começar A queimar o talão Queimando o talão Vai pegar fogo Vai explodir O pneu Pode pegar fogo No side E na carga Então freio É sempre bom estar Olhando esse tipo de coisa Deu problema Vem e isola Tira o flexível É bom sempre andar Com a mangueira flexível Junto Solta toda a roda Para evitar Que pegue fogo Vá até o recurso Mais próximo E procure solucionar o problema E as cuícas Que ela pode dar vazamento Ela vazando O que acontece Se vazar a cuíca Estourar o diafragma Dentro Ela tem um diafragma Que funciona como um pulmão Mais ou menos isso Não sei E Eu sei que funciona assim Então esse braço É o que funciona o diafragma O ar vem lá pelas mangueiras Vai soprar E vai retornar Conforme você solta Uma vem o ar E a outra retorna É como se fosse respirar E expirar Inspira e respira Inspira e respira Certo É como se fosse um pulmão Aí se uma delas É problema O que acontece Não vai ter esse ciclo Então vai travar A catraca de freio E vai Não vai funcionar O sistema de freio E vai Dar aquecimento Na lona E vai Aquecer o tambor Consequentemente A roda Queima o talão E queima o talão A empresa já cobra Então é complicado Daí já explode Pode pegar fogo Na carga Não sai E assim por diante Então Que eu respiro Vocês estão vendo Aqui o respirinho Da válvula É quando Começa A dar o respiro Então tem esse diafragma Esse diafragma Que faz funcionar O bracinho Esse braço Aquele Quando você aciona Lá Ele vem pra trás Vai vai Aciona o S Aqui dentro Que é uma pecinha Em forma de um S A parte de baixo Do S Vai Pressionar a lona De baixo Contra O tambor E a parte de cima Do S Vai pressionar Lá em cima Quando esse S Está gasto Ou o braço Também aqui Pode estar com problema O que acontece Ele vira Ele não consegue Dar pressão Nos patins Não dá pressão Nos patins Não funciona o freio Ele pode virar E pode acabar Travando Os patins da lona Beleza De